Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor João Carlos e o Ajuda do Alto está começando. Profissionais da área da saúde, pessoal da limpeza, os atendentes, técnicos em enfermagem, socorristas, médicos, enfim, todos que estejam envolvidos nesta cadeia de atividade tão importante que hoje enfrenta este gigantesco desafio de cuidar e de salvar vidas. Eu quero dizer que vocês podem tornar a vida dos seus pacientes um pouco mais feliz, adoçando a sua existência. Vamos conferir? É, meus amigos da saúde, todos os dias vocês convivem com pessoas fragilizadas e imagino quantas vezes tenham pensado em uma maneira de adoçar, de alegrar a alma de seus pacientes, daqueles que inspiram cuidados especiais, dos imobilizados, dos que apenas lhe acenam enquanto você passa pelos leitos da UTI ou daquela enfermaria. Esta ideia atrai você, mas talvez você não saiba como colocá-la em prática. Então a Palavra de Deus pode ser uma boa fonte para encontrar esta resposta. Vamos ver? Provérbios 16, 24, recomenda algo tão simples quanto poderoso. Palavras bondosas. Elas trazem benefício para a alma e para o corpo. Sim, aquilo que você diz pode ser como um mel doce para a alma e saudável para o corpo. Uau! Que remédio vivificante, não é? Hoje, quando você entrar num ambiente frio da UTI ou da enfermaria, dirije uma palavra bondosa a seus pacientes. Escolha as palavras com sabedoria, graça e com muito cuidado. Transmita-lhes paz e confiança. O estresse da rotina hospitalar, eu sei, pode nos tornar indiferentes, distantes e às vezes até rudes. Mas não precisa necessariamente ser assim. Podemos ser um canal de esperança. Nossos lábios podem ser veículos que transmitem docilidade, alegria, amor, acolhimento. Pode ser um veículo de cura. Experimente! Você vai se surpreender com o resultado. Deixe Deus cuidar de você e você cuidar do próximo. Como é revigorante sabermos que Deus usa as nossas vidas, os nossos talentos e os nossos conhecimentos para cuidar do próximo. Eu rogo ao Senhor que abençoe a sua vida, que cuide dos seus familiares, que lhe dê paz, equilíbrio emocional, vida, força, vigor. Que o Senhor coloque você no centro dos seus melhores dias e que use a sua história para mudar a história de muitas pessoas. Eu espero que esta palavra tenha sido proveitosa para a sua vida. Foi mais um Ajuda do Alto. Uma série que nós estamos postando, trazendo uma palavra de esperança, de vigor e de renovo e de equilíbrio para todos os profissionais da área da saúde. Se você entende que este vídeo pode ajudar outros amigos, compartilhe com eles. Vamos tornar o nosso dia a dia profissionais da área de saúde cada vez mais confortável, cada vez mais equilibrado no desempenho das suas atividades. Que Deus abençoe a sua vida e volte sempre a uma playlist criada com estes vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Ah, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber a notificação e você vai receber sempre uma palavra de ânimo e de esperança. Uma Ajuda do Alto para a sua vida.